O vereador D'Ambrosio, o vereador Felipe já esmiuçou o projeto, o projeto é muito interessante. Era necessário que se fizessem mudanças no Fiesport. Quero trazer aqui a história, né? São 20 anos, desde o tempo do fundel, do antigo fundel, do governo Pepe Vargas. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e isso a gente tem que discutir, vereador Cadore, com profundidade, ela precisa, nos seus orçamentos, ter um valor maior, ela precisa ter um valor maior, se a gente quer ter menos pessoas buscando o SUS, menos pessoas doentes, menos pessoas com problemas, inclusive na saúde mental, justamente por ter atividade esportiva, por ter um parque organizado, por ter um... A gente vê essas senhoras dançando, brincando, utilizando salões paroquiais, vivendo a vida, tirando a depressão, tudo isso organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. Então, nós temos que repensar, eu sei que os recursos são curtos, mas uma secretaria como a Secretaria de Esporte e Lazer merece, sim, um olhar um pouquinho melhor em relação às suas verbas. E o Fiesport, nem se fala, essas mudanças extremamente necessárias, eu tenho batido na tecla, né, vereador Bersan, o senhor que preside a Comissão de Educação e também Esporte e Lazer, que nós precisamos também repensar, reestruturar, rediscutir a questão do financiarte, então são financiamentos importantes, o Fiesport está acontecendo a mudança agora. E quero resgatar também, né, vereador Felipe, muitas atividades esportivas, não relacionadas à lei, mas aquilo que já aconteceu aqui em Caxias do Sul, por exemplo, o vôlei profissional, eu assistia todos os jogos do vôlei profissional aqui, da UCS, em Caxias do Sul, e o ginásio estava sempre lotado, sempre lotado, e a UCS disputava com grandes equipes do vôlei nacional. O próprio andebol feminino, o andebol feminino disputou a Liga Nacional, com transmissões, com o técnico, né, o Citon, bom, o Citon era técnico, o prevedor físico, o Brasa, enfim, as pessoas faziam tudo, mas assim com transmissões em nível nacional, levando o nome de Caxias do Sul, levando o nome de Caxias do Sul. Então nós temos também agora o basquete, o basquete de Caxias, que cada vez que joga, tem mais público, às vezes, que os jogos de futebol profissional. O basquete é um fenômeno, as pessoas gostam, as famílias gostam, as crianças gostam, muita gente praticando o basquete através da lei de ensino, né, também através do Fiasporte. Mas todo ano é uma batalha para conseguir fazer com que o basquete dispute essas competições nacionais. Então nós temos, já tivemos, e isso a gente sabe, não é só juventude, Caxias, eu sou sempre contra dinheiro público em futebol profissional, e serei, porque Caxias da Juventude tem outras fontes de renda nas competições que atuam, mas sou sempre a favor de que financiamentos, dinheiro público sejam investidos. Bom, agora com essa mudança, secretário, até no esporte individual, quer dizer, um atleta individual pode disputar uma competição e ter esse financiamento, parte desse financiamento. Isso era uma coisa que, impensável, nós temos tantos atletas profissionais e bons que podem competir em competições nacionais e também internacionais, levando o nome de Caxias do Sul através do financiamento. Então eu, no momento oportuno, vou votar favorável. O PSB tem essa visão também em relação ao esporte, e isso não beneficia apenas quem é bem, né, os mais favorecidos, beneficia também os menos favorecidos. E isso, repito, o esporte e o lazer, o investimento no esporte e o lazer, é menos gente doente, é menos gente no SUS, é mais pessoas saudáveis, são mais idosos ativos, são famílias melhores e estruturadas, tira a juventude da droga, tira a juventude da contravenção, sabendo fazer isso, secretarias como a do esporte e lazer, e mudanças e alterações como essa do FIA Esporte são muito importantes. Eu nem vou me deter, né, vereador Felipe, aos dois anos, dois anos trágicos que nós tivemos de um aventureiro, três anos que nós tivemos de um aventureiro e de uma aventureira na secretaria, né, que processou boa parte dos jornalistas aqui de Caxias do Sul, que também apoiam o esporte da maneira com que ele era feito antes, mas nem vamos se ater a isso, vamos pensar no futuro, e eu tenho certeza que com essa mudança nós teremos um esporte, uma secretaria mais ativa e uma cidade melhor, que é o que o nosso partido quer também, né, vereador D'Ambrosio? Nós queremos uma cidade melhor, e por isso que nós estamos contribuindo com esse governo. Muito obrigado. Obrigado.